Oi Fubazaná, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom Lutou 100% ainda, mas já devo estar uns 83% Já é uma bateria boa, né? Hoje não tem nada de especial para cozinhar Mas eu vim aqui só para lá fazer o nosso almoço junto Que daí pelo menos eu converso um pouquinho, né? Calma lá que daqui a pouco eu volto com receita nova Receita de chefes italianos Receita de pessoas renomadas Já que eu vou estar abrindo uma loja de marmitex Bom, vou fazer o arrozinho aqui, Fubá Quer dizer, vou fazer o arroz e se inscreva, né? Larga o bolo jaguarista da minha vida Pedi para a Lourdes limpar aqui para mim A Lourdes mudou tudo do lugar Não acha as coisas direito Fazer o arrozinho branco Para não comer a comida seca, né? Pior que acabou o óleo, senhor E agora? Só tem o óleo da minha testa Eu estava com saudade de fazer comida em casa já Eu gosto da comida que eu faço em casa Só não estava com saudade de lavar a louça E se não lavar, ninguém lava, né? E se não for a cadela passar água aqui A louça não se lava sozinha Fazer só um copinho de arroz Que daí dá para hoje e dá para amanhã Um pouco de água para hidratar o arroz Um, dois Colocar um pouco de sal também Esses dias eu fui fazer arroz e esqueci de pôr o sal Parecia comida de hospital Se bem que eu gostei da comida do hospital, viu? Que delícia fumar E serve a gente tudo no horário certinho Não precisa lavar louça Não precisa cozinhar É só comer É a praticidade do ano 2000 Colocar esse resto de milho aqui Para agradar a galinhona que existe dentro de mim Estava lá na geladeira Desde o ano passado, credo Não sei como que não brotou E um sazãozinho, né? Para não dizer Não vou colocar muito, não Porque eu acabei de chegar no hospital Não estou pondendo com esses temperos Agora é só mexer E cadê o rabo da panela? Bora Perdi o rabo da panela Para poder ligar Cadê o rabo, produção? Eu não acho o rabo dessa panela Vocês sumiram com o rabo? Eu vou ligar o rabo aonde? Nossa, eu vou nem falar no rabo Que eu vou ligar para vocês Ajuda a achar esse rabo aqui Cadê o rabo, Jesus? Vou colocar água para esquentar aqui Enquanto eu procuro esse rabo Nem paz no rabo, a gente tem mais Vem para achar esse medito agora Ah, que estava com o rabo verdurado aqui, fubá Agora é só pôr aqui E deixar lá coisando Agora picar os tomatinhos aqui Que eu encontrei lá no mercado Olha que tomatinho mais bonitinho, fubá Ninguém diz Para fazer com o macarrão Isso é uma belezinha Não ligue na tremedeira que eu estou Porque eu acho que é por causa dos remédios Eu já tinha tremedeira, né? Por causa de bar, por causa de passar nervo na minha vida Agora por causa desses remédios Parece que fica uma tremeção Tem hora que só Deus pode ter pedado Mas não há de ser nada Estou que nem aqueles gatos moiados no frio, tremendo Lavar o tomatinho aqui Poder picar eles Para fazer com o macarrão Mas não acho uma faca limpa nessa casa? Eu aqui doente, convalescente Tendo que lavar a faca Imagina Isso não é vida Só cortar no meio aqui Só para não dizer Deve ter picado uma cebola também, né? Fubá do céu Ai que relaxo, meu Vai não há de ser nada Vai dar certo Ai meu Deus Caiu tudo os tomatos ali Olha os olhos de vocês Ai eu vou catar do chão mesmo Como que eu vou perder? Imagina, está caríssimo o tomato hoje em dia O pó está perdendo as coisas, né? Deixa eu picar a cebola aqui também E fubá Para poder estar temperando Eu nunca vi um macarrão sem tempero Nossa, mas essa cebola também está mais murcha que boca de anciã Tem que ser assim mesmo Picar bem picadinho Para dar um cheirinho para a vizinha ver, né? Para a vizinha não achar que a gente está comendo só miojo Que é gostoso, às vezes passa na rua, né? Você sente o cheiro da casa dos vizinhos Está com um cheiro gostoso que estão temperando as coisas Vou colocar o óleo aqui Se tiver óleo, né? Ai senhor Vou completar com um pouco de manteiga Essa aqui é uma manteiga que estava lá no mercado Eles estavam fazendo promoção porque disse que já estava vencendo Falei, dá aqui, deixa eu levar Não há de ser nada Olha lá, ó Ninguém disse Ai pulou meus olhos A lei está vencida, ataca o dono Vou colocar para fritar a cebola Fazer um molho bem gostoso Já fervei a água aqui Deixa eu pôr o macarrão Eu nunca acerto o tanto de macarrão Eu não tenho sorte com o tanto de macarrão Eu acho que está bom Um pouquinho mais para não griseir Vou colocar o tomatinho para fritar junto aqui também Um pouquinho de pimenta só para arder a beira E sal, né? Ah, tem que ficar uma delícia fumar Agora é só ir apurando aqui Que a hora que colocar o macarrão Ou fica gostoso ou sai engorfando Tocilo que nem um macaco no meio do bar Mas vai ficar gostoso sim Eu confio nos meus dotes culinários Vocês acreditam que por algum motivo Meu corpo não está aceitando refrigerante? Eu adoro tanto refrigerante Só penso em tomar refrigerante E parece que o corpo não quer aceitar Deve ter algum problema, né? Que não é para tomar Jogar esse litro aqui Acho que é remédio de alhada Que eu tomei, alguma coisa Pegar um pouco da água aqui do macarrão Para ajudar a não ressecar o tomatinho Vai ficar uma delícia fumar Há de ficar Será que o macarrão está bom já? Tem que ficar al dente Se queimar o dente, daí não está bom Aí caiu, meu Deus Vocês estão querendo tudo hoje Ai, está al dente que quase quebrou meu dente Só arrebentou meu siso Não está bom ainda Olha, esse é o verdadeiro molho de macarrão da tarantela Eu fui lá e ensinei esse Acho que o macarrão está bom já Dá só escorridinha mais ou menos aqui Deixa eu experimentar, né? Hum, queimou meu beijo Está bom Só tirar a água um pouquinho Colocar o tomatinho aqui E deixar dar uma Uma descansada Acho que eu devia ter tirado mais a água Mas está bom Depois eu coloco o queijo aqui Ele coiseia Misturar bem aqui É uma maçaroca, né? Mas funciona, Fubá Mexer bem, mexidinho Pôr um pouco de cebolinha e salsinha Só para dar um tchan Olha, mexer aqui, Fubá Calma que eu já mostro para vocês como que ficou Está bonito Parecendo comida em restaurante Agora se é restaurante finíssimo Se é beira de estrada Ou se é restaurante de beira de cadeia Eu já não sei Deixar abafando aqui também E agora fritar um bifinho Tomara que eu acertei no... Como que fala? Do tempero Que carne de porco Se você colocar tempero demais Você perde a carne, né? Colocar manteiga Porque depois não tem óleo aqui em casa Eu não vou lá no mercado agora Só por causa do linho de óleo, né? Olha lá, ó A carninha de porco Chega o porco gritar Chega o porco grunir Chega o porco esticar o rabo assim, ó Deixa eu fechar aqui Porque depois pula tudo no fogão É eu que tenho que limpar, né? Tem uma alma viva que veio limpar para mim E aí, mas já apretou tudo a panela? A casa está um retâmbio de fumaça Parece a casa do sucupira Deixa eu lavar essa louça aqui Que se não dobra de louça Na hora que a gente vai... Depois que a gente cobre Tem que lavar um tanto a canheira de louça ainda Isso que desanima o peão Colocar mais um pouco de manteiga aqui Que esse bife, pelo jeito, está mais seco Que boca de beudo antes de abrir bar Tem que dar uma hidratada no bife, né? Ah, agora sim E fumaça para quem tem Parece casa de macumbeiro Será que dá bom o bife, meu Deus? Está até bonito de ver Tomara que esteja gostoso, né? Bonito, só por bonito Não adianta dar concurso de Miss A Miss Bife 2023 Só com a alcinha gordurinha assim, ó Sendo avaliada pelos doutores e juízes Arroz acabou de ficar pronto Parece que está uma maravilha Ó, então está servida a nossa comida aqui, fumaça Colocar um pouquinho de suco Olha que tremedeira que eu estou, Senhor Jesus É bom que já vai mexer no suco, né? Eu ia fazer uma saladinha também Mas o pepino que está ali dentro da geladeira Está mais bucho que boca de oficiante Que está desanimada da vida Então não adianta Deixa ali Tem que pegar um pouquinho de arroz Só um pouquinho para não dizer A turma vai falar assim Nossa, como que ele é fominha Na hora que desligar a câmera Eu como bastante bem Eu tenho que comer, fumaça Eu estava doente Eu estava não Eu estou ainda Olha o nosso macarrãozinho Que gostoso Que ficou Que bonito Tem que pegar os tomatinhos também, né? Olha lá que belezinha Estou pegando todo o tomate agora Depois chega na hora da janta Não tem um tomate Para comer É só chasquear um Um queijinho Para ajudar a botar no sabor Olha lá meu prato Ninguém diz Agora é só experimentar Deixa eu ir pelo macarrão primeiro Hummm Louco de bão, fubá Deixa eu ver um pedaço desse bife aqui Hummm Foi no osso Mas está gostoso Você tem uma cadela comendo osso Mas é gostoso Arrozinho Tá quente Gente, esse é o vídeo de hoje então Desculpa pela simplicidade Mas eu estou tentando voltar ao normal aqui Aos pouquinhos a gente consegue, né? Obrigado por vocês que me assistem Por vocês que me acompanham Por vocês que estão comigo aqui Deus abençoe cada um dos vocês Vocês são muito importantes para mim mesmo Logo, logo eu vou fazer um vídeo mais legal para vocês Logo, logo eu vou fazer vlog, fubá Eu vou ter que fazer retorno lá no médico Então aproveitar para fazer um vlog Para vocês, bem gostoso lá na outra cidade Uma cidade que eu não conheço ainda Vocês aguardem para eu me esperar Traga a manchete para o canal Traga a sua vizinha Fala para ela Vá lá, veja o dia açãozinho Ela está doente Faça ela ficar com dó, tonta Faça ela se inscrever Tchau, fubá Até o próximo vídeo